Pensa num TBT apaixonado Mais uma vez, Tiro Alô, Campo Azul Segura a vila São José Sou um amor passageiro Que está passando por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Pensa num sol apaixonado Mais uma vez, Tiro Ficou bonito Vou vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vai lá, Tiro É o PBT do Milo Rocha Ao vivo no PM Estúdio Vou vivendo assim Sofrendo assim Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Sem ter porquê Não posso ficar Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Vai lá, Tiro E a galera de São Paulo Tá aí presente Mais uma vez Segura BH Tiro 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 Legenda por Sônia Ruberti